Bom, eu procurei a equipe da Convê por uma indicação, né, e foi uma grata surpresa, porque eu venho de uma história tentando, né, fazendo já lançamentos sem essa gravação profissional dos CPLs e ter esse suporte para eles ajudarem, né, a fazer essa gravação e tudo muito profissional, o ambiente perfeito, né, tudo nos mínimos detalhes pensado para que o expert tenha a melhor experiência. Foi assim, foi incrível, com certeza, a partir de agora eu nunca mais vou gravar sozinha, né, tira toda a tensão que a gente já tem ao gravar, né, já é algo que não é tão fácil, né, tira da nossa responsabilidade do expert ter toda essa preocupação. Então, eu amei a experiência, recomendo muito, o lugar é incrível, é todo preparado, né, pronto para a gente só chegar e gravar, se preocupar realmente com o conteúdo e não com essa parte técnica de gravação, que é complicado e o expert não tem habilidade. Então, muito obrigada, equipe Convê, por todo atendimento aí nessa jornada e nessa gravação de hoje. Convê, por todo atendimento aí nessa jornada e na hora de atendimento aí embaixo. Obrigado.